Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui bem animada, eu disse que essa série de vídeos ia ser bem à vontade Eu tô aqui com roupa de academia, descabelada, sem maquiagem Pra gravar essa série de vídeos de arrumação junto com vocês Vocês já viram aqui eu organizando as gavetas, tirando o que eu não quero Agora, da minha penteadeira, né? Agora eu vou tirar tudo das gavetas, o que restou, vou limpar e vou reorganizar E eu vou mostrar tudo pra vocês agora Vamos fazer essa faxina comigo? Vamos lá! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti